Como você fazer uma conta no seu PC no Windows Vista de convidado? Para essa pessoa não ficar desinstalando programas, excluindo foto sua ou programas, você tem o controle nessa conta de convidado. Essa pessoa vai ter uma outra área de trabalho, não vai ser a mesma sua, e não vai poder fazer, deletar seus programas. Para isso, você vai iniciar, Configurações, Painel de controle. Você clica, se você já tiver o atalho do seu painel de controle aqui na área de trabalho, basta clicar em Painel de controle. Certo? Só basta dar um clique. Nesse caso aqui, você vai em Configurações, Painel de controle. Clica. Nessa janela aqui, abre. Você vai em Contas de usuário, aqui. E Conta de usuário, você ativa a sua conta de administrador. No caso aqui, a minha já está ativada. Aparecendo a opção aqui, você ativa a sua conta de administrador. Até aí, não tem nada a ver. Quando você ligar o computador, ele vai iniciar normalmente, não vai pedir senha, não vai pedir nada. Aí você tem que criar uma senha. Nessa opção aqui de cima, você quer criar uma senha para a conta. Aqui. Nessa janela aqui, você digita a sua senha. Mais embaixo, repita. Em cima, você cria uma senha. Aqui, você confirma a senha. Aqui, dica de senha. Caso você esqueça, vai ter uma dica sobre a sua senha. Esqueça não, hein? Vou mudar essa senha aqui, que apareceu aí na internet. Você bota a sua senha aqui, entendeu? A sua dica de senha. Agora, se você esquecer, vai ter essa dica, entendeu? Não pode esquecer a senha, não. Aí você clica em criar senha. Você vai aqui e clica em criar senha. Não esqueça essa senha, não, hein? Você já criou uma senha de administrador, certo? Protegido por senha. Aqui, se deixa ativado o controle do usuário. O meu aqui já está ativado. Ou seja, todos os programas, vai ter uma confirmação. Não vai gastar a senha, não, mas vai ter uma confirmação. Até você mesmo, se for instalar, vai ter uma confirmação. Isso evita que o programa indevido instale o programa no seu computador, através de vírus, alguma coisa assim. Você ativa o controle do usuário. Até você, se for instalar o programa, vai ter que clicar em continuar. Agora, você vai criar uma conta para o seu convidado. Uma pessoa que futiqueira da sua família ou parente, e entra no seu computador, gosta de instalar ou deletar foto sua, vídeo. Ele nunca mais vai deletar e nem instalar nada. Vai poder entrar na internet normalmente, sem problema nenhum. Então, você clica em gerenciar outra conta. Entra o aviso do Windows. Você clica em continuar. Vai aparecer aqui, convidado. Você clica em cima de convidado. Aí vai estar escrito assim, deseja ativar a conta de convidado. Se você ativar a conta de convidado, a pessoa que não tiver uma conta, poderão usá-lo, fazer o longo do computador. Arquivo protegido por senha, pasta, configurações, não pode ser acessado por usuário convidado. Ou seja, o que você está querendo, proteger os seus dados. No caso, ele pode abrir muitas coisas ali. Mas só ele vai poder deletar, fazer modificações. Clique em ativar. Aqui. Aí você pode mudar o nome aqui. Está escrito no meu aqui, visitante. Você pode mudar. Você pode entrar na conta de convidado e você mesmo mudar. Entendeu? A imagem pode alterar aqui. Se você está escrito no cachorro, bata uma bola. Certo? O visitante, quando ele iniciar o computador, ele vai clicar em visitante. O computador vai abrir normalmente com uma outra área de trabalho para ele. Ele vai poder instalar, deletar nada. Para fazer isso, ele gasta a senha do administrador, que é você. Você vai fornecer essa pessoa, certo? Agora, uma dica. Você mesmo entra lá como convidado e ativa todos os programas para o MSN. Ativa todos. Não é que pedir a senha, você digita sua senha. Para colocar, se a pessoa for usar o computador, vai poder usar o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, MSN e outros programas. Aí vai já estar tudo ativado. Isso aí não vai poder deletar e instalar mais nada. Então, essa foi a dica para você botar uma conta de convidado no seu computador. Lembrando, na tela dele, vai ser tudo diferente, tudo novo. Ok, obrigado. Ativa tudo. Antivírus, ativa. Tudo que tiver, se ativa. Você clica em reiniciar e entra na conta do convidado. Eu alterei aqui para visitante, mas é convidado. O nome se pode alterar. Ok, obrigado. Você vai lá, querendo reiniciar, clique em convidado. O computador vai abrir sem senha nem nada. Aí você ativa tudo. Essa pessoa via, não gasta nada de senha para ela usar alguns programas. Ok, obrigado. 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 Obrigado.